A Mãe Bem, era assim que se acompanhava um samba na época que eu comecei a aprender violão, com essas baixarias, com essa divisão um pouco mais quadrada, mais em cima do tempo da música. Aí surgiu João Gilberto, mudou a cor de tudo, mudou a maneira de acompanhar, mudou a maneira de ver o samba e mudou a maneira de dividir cantando. Então, essa mesma música, alá João Gilberto, depois João Gilberto, passou a se acompanhar e se cantar dessa forma. Ai, que saudade tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita Mas existe um defeito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Bem, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Põe assim no meu lugar E veja como sofre um pobre infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita A glória e o dinheiro para ser feliz A glória e o dinheiro para ser feliz Ode, a glória e o dinheiro para ser feliz Põe assim no meu lugar E veja como sofre um pobre infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém diz Veja que situação e veja Como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita A glória e o dinheiro para ser feliz Existem várias músicas que eu gosto de cantar Assim, músicas que fazem parte da minha vida Do meu passado Uma delas é essa marcha rancho Que eu curto a beça Que chama Andaluzia Andaluzia Pega o pandeiro e vem pro carnaval Andaluzia Que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia Pega o pandeiro e vem pro carnaval Andaluzia Que essa tristeza te faz muito mal A pronta tua fantasia Alegra o teu olhar profundo Que a vida dura só um dia Andaluzia Andaluzia Que não se leva a nada deste mundo Andaluzia Andaluzia Pega o pandeiro e vem pro carnaval Andaluzia Que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia Que essa tristeza te faz muito mal Uma outra canção Não é brasileira É mexicana E eu curto a beça Também É uma valsa Que se chama Luna que se quebra É assim Luna que se quebra Sobre la tiniebla de mi soledad Aonde foi Dime se esta noite Tu te vas de ronda Como já te foi Con quem estás Dile que la quero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que las rondas No son buenas Que hacen daños Que dan penas E se acaba Por chorar Tom Jobim Grande músico Grande amigo Influenciou muito Também Na bossa nova Mesmo depois da bossa nova Quando eu o conheci melhor Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma delas eu vou tocar, que é Se Ela Perguntar. Tchau. Tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei se você ainda é a mesma Se cortou os cabelos, rasgou o que é meu Se ainda tem saudade e sofre como eu Ou tudo já passou Já tens um novo amor, já me esqueceu E até a próxima E aí 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 Ah, girar, que maravilha, que maravilha, que maravilha A primeira música que eu fiz com esse parceiro meu que foi meu pai, meu filho, meu avô, meu neto E meu grande amigo, mais conhecido por Vinícius de Moraes, foi esse samba que nós roubamos juntos, carinhosamente, de Tomás Albinoni Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão Abriu os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir Eu francamente já não quero nem saber, de quem não vai porque tem medo de sofrer Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão O Beabá, não dá pra ninguém saber Por que que há quem lê e não sabe amar, quem ama e não sabe ler Ai, de quem não rasga o coração O Beabá, não dá pra ninguém saber